Pessoal, acompanhem o vídeo para ver a transformação dessa nossa paciente. Olha a diferença no alinhamento das peças, olha como é que estavam as peças aqui, a ausência e visente aqui, sem contar que aqui é a profissão, você ainda vai botar as peças repetitivas aqui. O paciente veio junto ao doutor Aurélio na primeira consulta, foi feito o planejamento desse caso, onde as primeiras queixas dela, o principal, era a alteração de corpo. A Aurélio já avaliou esses dentes e falou para ela, Vanessa, tem algumas outras alterações que a gente também precisa mudar além da corpo. A gente percebe o desnível aqui entre as peças inferiores, o paciente ainda está bem anestesiado, então a gente vai tirar mais uma foto aí de rosto, mas o resultado está muito satisfatório. Tchau.